Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um balanço das ações deste ano. Ele destacou que a participação do Brasil na operação de estabilização do Haiti, encerrada em 2017, ampliou o reconhecimento internacional do país. O ministro da Defesa falou também sobre a criação de uma nova linha de financiamento para a indústria de defesa nacional. Raul Jungmann avaliou ainda a participação dos militares em operações de apoio à segurança, como no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em relação a projetos estratégicos, Jungmann ressaltou o importante papel do satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Tem dois grandes benefícios. Em primeiro lugar, soberania nacional, porque a chamada banda X, que é a banda militar, por excelência, mas também a banda K, que é a comercial, elas têm uma criptografia verde e amarela. Então, isso significa um grande avanço em termos de segurança das nossas comunicações estratégicas. Mas também tem um outro grande benefício, que é acabar com o apartheid. Com o tempo, acabar com o chamado apartheid digital brasileiro, porque esse satélite tem a capacidade de levar a banda larga a todos os brasileiros e brasileiras. Antes, nós tínhamos vazios por ser renda baixa, não ter interesse, então era difícil isso. Mas com o SGDC, que já se encontra em funcionamento e não na sua plenitude, mas ele, de fato, vai alcançar essas duas conquistas. Será criado, no norte do estado do Rio de Janeiro, um complexo para receber empresas com foco na produção e venda a outros países sem a cobrança de tributos federais. É a zona de processamento de exportação do Porto do Açú, localizada em São João da Barra, no Rio de Janeiro. O decreto de criação da área foi assinado pelo presidente Michel Temer. Arlinson cresceu em São João da Barra, a 255 quilômetros da capital do Rio de Janeiro. Quando criança, ganhou um concurso de redação sobre a vinda do porto para o município. Hoje, trabalha no próprio Porto do Açú e comemora o desenvolvimento da região com a criação da zona de processamento de exportação, a ZPE. A região como um todo se move, tanto as pessoas que se espelham em trabalhar aqui dentro, como as pessoas que se espelham para atender as pessoas que vão vir para trabalhar aqui dentro. Uma área para facilitar o envio de produtos brasileiros mundo afora. A zona de processamento de exportação de São João da Barra será a primeira do norte fluminense e deve estar em operação em 24 meses. Quando nós falamos em exportar, nós estamos falando em ser competitivos para o mercado de exportação, ser competitivos com o mundo, não é ser competitivos com o Brasil mesmo. Então, isso dá uma estabilidade, dá sustentabilidade ao que vai ser desenvolvido nesse polo industrial. O Porto do Açú conta com 11 empresas instaladas e área total de 130 quilômetros quadrados. A zona de processamento de exportação vai contar com infraestrutura viária, além de um ramal ferroviário que vai ligar o porto às capitais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A ferrovia é a irmã-se à mesa de porto. Um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira, o sistema ferroviário brasileiro, que as nossas ferrovias vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar em outro porto. Os empreendimentos que se instalarem na região também vão contar com duas termelétricas e um terminal de regaseificação para as empresas que usam gás como matéria-prima. Nós teremos agora energia suficiente para prover todo esse distrito industrial, o gás natural. Então, a ZPE vai alavancar muito a vinda de indústrias para cá, gerando mais emprego e mais renda para a nossa gente. As zonas de processamento de exportações são áreas de livre comércio destinadas à instalação de empresas que têm 80% da produção voltada à exportação. A empresa localizada numa ZPE tem benefícios fiscais, como a isenção de impostos federais. Por outro lado, elas movimentam a economia, gerando riqueza e renda para o país. Não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras, o que já seria extraordinário, mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos, locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais. O presidente Michel Temer destacou a união entre governo federal, estados e municípios para o desenvolvimento do país. É uma conjugação de esforços, né, Pezão, né, Moreira? Entre a união e o estado do Rio pelo desenvolvimento. Eu sobrevoei agora, evidentemente, eu vi que é uma região que, com esta zona especial, vai ganhar grande desenvolvimento, grande progresso, né? E isso é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e, naturalmente, por todos os demais estados da Federação Brasileira. Mais 10 parques da capital paulista serão fechados por tempo indeterminado, a partir de hoje, como medida de prevenção contra a febre amarela. E o Ministério da Saúde vai repassar mais de 15 milhões de reais para o estado de São Paulo para reforçar a campanha de vacinação contra a doença. A repórter Gabriela Noronha, ao vivo, traz mais detalhes sobre o assunto. Com você, Gabriela. Olá, Carol. Olha, é isso mesmo. A decisão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista ocorre após a confirmação da morte recente de 10 macacos pela febre amarela em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. Somente em 2017 foram registrados cerca de 300 macacos mortos pela doença na região. No total, o Ministério da Saúde vai repassar 15 milhões e 800 mil reais para ajudar na vacinação. Segundo o governo federal, o Brasil não registra nenhum caso de transmissão urbana da febre amarela, que é a transmissão mais grave, desde 1942. Porém, apenas neste ano foram 23 casos da transmissão silvestre em moradores do interior paulista. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, desses 23 casos, 10 resultaram em morte. A medida para a liberação da verba foi publicada na última terça-feira, dia 26, no Diário Oficial da União. Carol. Obrigada, Gabriela Noronha. A confiança da indústria terminou 2017 no melhor nível em quase quatro anos. Os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas mostram que o indicador subiu 1,3 ponto em dezembro e terminou o ano com 99,6 pontos, nível mais alto desde janeiro de 2014. De acordo com a FGV, o resultado de dezembro traz boas notícias, pois mostra que a indústria percebe melhora no ambiente de negócios e acredita na manutenção dessa trajetória favorável nos próximos meses. E o IGPM, índice que corrige o aluguel, termina 2017 com deflação. A variação acumulada no ano de janeiro a dezembro foi negativa, em 0,52%, maior queda desde 2009. É a segunda taxa anual mais baixa da série histórica do IGPM, iniciada em 1989. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez pelas redes sociais um balanço positivo da política econômica brasileira em 2017. Segundo o ministro, o final do ano é tempo de balanços e retrospectivas. Ao comparar indicadores econômicos de 2016 com os atuais, o ministro destaca uma forte recuperação da economia brasileira em 2017. Um deles é a inflação, que caiu de 9,28% em 2016 para 2,8% em 2017. O ministro Henrique Meirelles lembrou ainda que a taxa básica de juros, que estava em 14,25%, caiu para 7% ao ano. Já a produção industrial passou para 1,5%. E a safra, que no ano passado foi de quase 186 milhões de toneladas, subiu para 242 milhões de toneladas este ano. O otimismo do mercado elevou a bolsa de 48.471 pontos para 76.072 pontos, com o risco país caindo para menos da metade, chegando a 163 pontos. O balanço de Henrique Meirelles mostra ainda uma expectativa mais favorável para o crescimento da economia, que este ano deve fechar em 1,10%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você.